Não se vá E sou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandones por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma mão com muito amor e nova vida vamos começar Laia, 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 laia É o forró, chapéu de balha Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandones por favor Pois sim você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Me dê um novo, muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Não me abandones por favor Pois sim você vou ficar louco Pois sim você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Não se vá Não se vá Não se vá